Agora vem o São José com o Marcos, bom lance, tocou, boa bola para o Wellington na esquerda, o Juan está na direita, o Wellington tem velocidade, se ganhar na grande área é bom, se ganhar na grande área é bom, arrancou, pintou, girou, está aberto aqui o Pedrinho de Marques, o Pedrinho se apresentou, preparou para queimar, é o Fábio Sá para chutar, cruzou, meteu para o Bucurigão, bola tocada! Pode bar Rin parar, cruzou, vem, vai, 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 vai! O Wellington, o Wellington, o Wellington, o Camisa 7 na rede! Numa jogada, beleza, não pode usar para a direita, ele foi lançado, ingressou na grande área, levantou a cabeça e viu a posição do atacante, o Wellington, levantou na medida e de cabeça por cobertura, mete por cima do goleiro, João Caneira, a bola vai para a renda, ampliado o marcador do Martins Pereira, o Wellington, o Wellington, o Wellington, camisa 7 e faz, São José 3, Desportivo Brasil 0, Viera Júnior, a jogada que foi lá pelo lado esquerdo, que parecia boa, foi carregando o jogador do São José e aí parecia que perdi as forças da jogada, mas aí encontrou o Fábio...